Fala pessoal, beleza? Trazer aqui a dica do troféu, o quebra-nozes, que consiste em atirar em um testículo com um fuzil a uma distância de mais de 100 metros. A gente vai na fase 3, Academia de Espiões. Vamos selecionar a M1903. Vamos colocar um zoom. E vamos iniciar o zoom. Tá aí o troféu, o quebra-nozes, que consiste em atingir o testículo a uma distância de 100 metros utilizando um fuzil. Então é isso pessoal, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu.